Começando ali da Flamengo, começando ali da Sabina, cada um de vocês vai falar o seu nome com voz alta para que eles escutam. Então, vai começar. Cada um fala o seu nome, cada um de um time, todo mundo vai falando o seu nome. Tirem os óculos. Escolheu quatro de cada time para colocar a venda. Coloca a venda. Tio, Magalim. Tio, Maria. Tio, Brasil. Tio, Brasil. Magalim. Carol. Bate no peito do pão. Tio, Brasil. Tio, Brasil. Magalim. Carol. Júnior. Tio, Brasil. Cadão vai falando aqui, olha. O nome na ordem. E os outros aqui estão com vendas. A outra só explica, só escuda se tiver com o olho aberto. Atenção. Atenção. Muito silêncio agora. Muito silêncio. Vocês viram que eles estão vendados, né? Por que que eu pedi para vocês fazerem, falarem para eles o nome de vocês? Por quê? Essa brincadeira chama, confia na minha voz. Eles aqui vão escutar vocês. Eles ali vão escutar vocês. Só que, eles não sabem a cor do time deles e vocês também não sabem. Eu que vou dizer agora. Vocês tem que orientar eles a pegar os cones da cor do time. Tio, peguei o cone do meu time errado. Tio, peguei o cone do meu time errado. O que que eu faço? Vocês vão gritar para eles. Solta. Joga longe. Joga longe. Se vira. Beleza? Atenção. Ó. Quero vocês mais na gradezinha. Vocês só podem se movimentar. Vocês só podem se movimentar lateralmente, tá? Essa é uma brincadeira que você usa num espaço, por exemplo, de quadra. Então, você tem as linhas da quadra delimitada. Os meninos estão lá dentro. Então, por exemplo, ó. Eu já deixei os cones aqui, mas eu posso mudar de posição. O time da Miss Lene ali, ó. É o time amarelo. O time da Ludmilla é o cone verde. Quando eu falar, já vocês começam, ok? Você tem quatro pessoas para ajudar. Um, dois, três. Valendo. Vai para a direita. Vai para a direita. Vai para a direita. Vai para a direita.